Oi, gente! Hoje aqui na aula de como fazer, eu vou falar sobre suporte de óculos aqui na Pedra Mística. Então, vamos lá! Pra você colocar esse silicone aqui dentro da molinha, a forma de fazer é o seguinte, se tentar colocar direto, você não vai conseguir. Eu peguei um pedaço de nylon, você pode usar linha, você pode usar também um barbante, desde que seja fininho, pra passar aqui dentro, tá? Então, a gente pega o silicone, passa aqui, né, no nylon, junta as pontinhas, passa dentro da molinha. Eu vou pegar o alicate, que eu acho mais fácil, até pra vocês poderem ver, tá? Ó, já aqui mais pertinho. Aqui, ó, gente, a gente segura com a mão e puxa, olha. É muito fácil, tá? Muito tranquilo. Aí é só tirar o nylon, vocês já colocaram aqui o suporte de óculos, ok? Então, o que a gente faz? Eu peguei uma corrente, coloquei 70 centímetros, eu marquei na altura do seio, tá? Aí vocês podem colocar com pedra, fazer rondelzinho facetado, e tremear com a técnica do looping, enfim, dá pra fazer muita coisa e fica muito bonito. Então, no caso, eu vou pegar aqui a argola R03, porque não pode ser menor por causa da grossura do silicone. Vou pegar ela aqui, pãozinho aqui só. Vou abrir a argola, como vocês já sabem. Quem não souber, vai lá na parte de argolas. Tanto... Eu tenho que abaixar aqui, peraí. Quem não souber como montar a argola, vai lá no vídeo. Tanto no produto, quanto na playlist do YouTube. Tem como o vídeo de mostrar como usar a argola, tá? Ok. Então, colocamos aqui um lado. Agora é só colocar o outro. E eu vou colocar no óculos pra vocês verem como fica. Gente, fica muito bonito. Fica uma graça, vocês vão usar óculos com estilo. É bom que não perde. E às vezes quando tá no... Não sei com vocês, né? Eu preciso pra perto já pra ler algumas coisas. Porque a idade vai chegando, não tem como, né? A gente vai procurando foco. Então, eu quando tô no supermercado, eu quero ver preço, validade, essas coisas. Tudo pequenininho, né? Aí eu fico, tiro óculos, ponho óculos, tiro óculos, ponho óculos. Então, isso aqui é um adianto. É uma coisa maravilhosa. Porque você tira, ele cai assim no... Em frente fica igual um colar com o óculos. E você faz o supermercado numa boa. É só colocar assim, gente, ó. Tá? Se precisar, dá uma apertadinha aqui, ó. Pra prender. Eu coloco aqui, ó. Gosto mais aqui do que aqui no final. Então, vou, coloco aqui no óculos. Prontinho. Olha, gente, que belezinha. É outra coisa agora, né? Um beijo enorme pra vocês.